Olá meus amores, tudo bem? Hoje a gente vai fazer esse sabonete líquido que serve tanto para lavar roupa como para deixar no banheiro para tomar banho, tá bom? Bora lá para o vídeo? Bom, a gente vai usar apenas metade de um sabonete, tá? Eu tinha metade de um sabonete senador aqui, então ele é super potente, super perfumado e é com ele que eu vou fazer esses 2 litros de sabonete líquido tanto para lavar roupa, para tomar banho, só para lavar as mãos, aí fica a critério de cada um. Eu vou fazer para lavar roupa. Bom, depois de ralado essa meia barra, eu vou colocar no liquidificador para bater com 1 litro de água, tá? Vou bater muito bem, até ele ficar totalmente dissolvido. E para quem não me conhece, meu nome é Isa, tá? Já compartilha esse vídeo, já deixa em todas as redes sociais aí. E para quem me conhece, um beijo enorme, tá bom? Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando do vídeo, se vocês querem receitinha nova, tá? Se vocês estão gostando. E para mim saber que vocês assistiram até o final, deixa aí nos comentários. Eu adoro as suas receitinhas, tá bom? Bom, depois dele já batido, eu tirei um pouquinho aqui, porque infelizmente o meu liquidificador, ele é pequeno. Então, ele não vai conseguir bater mais de 1 litro, né? Vai derramar. Mas eu estou batendo o restante aqui, tirei um pouco. Agora eu vou tirar totalmente, né? Já bati, é rapidinho, não gasta nenhum minuto. Agora, ele já todo batidinho aqui em 1 litro de água, eu vou colocar um copo de creme de cabelo, tá? Esse copo tem mais ou menos 200 ml, tá bom? E aí vamos mexer até ele ficar bem cremoso, tá? É simples, é fácil e só vai esses dois ingredientes, porque eu não vou contar com a água. Então, eu estou usando aqui meia barra de sabonete e um copo de creme de cabelo. Agora, eu vou acrescentar o último litro de água, tá? Que eu joguei dentro do meu liquidificador, que é já para dar aquela lavada, né? E não desperdiçar nada. Então, eu estou acrescentando o último, um litro de água, totalizando 2 litros de água, tá bom, meus amores? E a receitinha é essa. Simples, fácil, rápido, não tem segredo nenhum. Não vai no fogo, tá? Agora, eu vou colocar um corante para ele mudar de cor, porque eu já tenho, né, sabonete líquido da cor rosa, azul. Então, dessa vez, eu vou fazer amarelo só para diferenciar mesmo. E aí, vocês põem as cores que vocês quiserem, tá? Esse amarelo é bem bonito, gosto dele. Ele fica, ele pega bem, até mais que o vermelho. O vermelho que eu tenho aqui, eu coloco, ele fica rosa. Mas esse amarelo, ele é amarelo até o final. E ficou essa maravilha. Mexe até abaixar um pouquinho a espuma, porque ele fica bem cremoso, tá? Coloca nos recipientes. Eu vou colocar mais um pouco, gente, que eu quero bem amarelo. Coloca num recipiente higienizado, tá bom? Eu coloco em garrafas pets, tá? Eu tiro o rótulo, principalmente as brancas, porque dá para mim ver a cor, para mim identificar o que é, né? Então, eu gosto daquelas brancas, tiro o rótulo, higienizo por dentro e por fora. E armazeno o meu sabonete. Quando eu quero que seja só para lavar, tomar banho, rosto, essas coisas, eu deixo ele no banheiro. Quando é para lavar roupa, eu deixo lá na lavanderia. E olha a consistência, quem quiser mais, pode colocar mais água. Eu gosto nesse tom, grosso assim, tá bom? Mas de um dia para o outro, ele tende a engrossar mais. Aí, vocês quem sabe, tá bom, meus amores? Agora, vamos fazer o teste. Coloquei aqui um pouco de água nessa bacia azul mais escura, não dá nem para ver, mas tem água. Vou colocar um pouquinho. Olha essa espuma, tá? Então, perfumadíssimo e maravilhoso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.